Música Estava com dois pedaços de madeira e tirando as rebarbas com uma faca. Quando perguntei o que você está fazendo, disse apenas, espere para ver. Foi só quando amarrou os dois pedaços de madeira fazendo uma cruz e a colocou sobre o papel de embrulho que percebi o que estava fazendo. Sam estava fazendo uma pipa. Música Hallie, é sua mãe. Trouxe o papel para casa. Mas lembre-se de começar a esconder sua bolsa de novo, porque ele não vai demorar a pegar dinheiro para comprar bebida. Hallie, pare, é do seu pai que você está falando. Só deixe eu e meu pai em paz. Não sou eu que estou dizendo coisas terríveis sobre ele. No que diz respeito ao meu pai, lembre que ele é seu patrão. Diga aos rapazes que depois de limpar o chão é para limpar a janela. Não é meu patrão, eu sou pago pela sua mãe. Ele é branco, é suficiente para você. E sua lição de casa? Não dou a mínima para a lição de casa. Hallie, se não tomarmos cuidado, alguém vai se machucar. Vamos, Willie, vamos terminar. Não me dê as costas! Não faça isso! Comece a me chamar de Sr. Harold. Se me obrigar a dizer isso mais uma vez, nunca mais vou chamar você de outra forma. Também tenho uma lembrança de um garotinho de calças curtas e um homem negro soltando uma pipa. Vamos sentar de novo. Tentar o quê? Soltar outra pipa. Um mestre em minha vida.